Esse é o Rio Tapajós. Com ideias simples e forças de vontade, o projeto Saúde e Alegria conseguiu transformar a realidade dessa população. Antigamente o paciente, para chegar no médico, só passa barco uma vez por semana, chega na cidade para conseguir uma consulta, lá demora uma semana. Aqui, isso aqui tudo é feito no mesmo dia, 40 minutos, o cara está atendido, examinado, já sai com remédio daqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri